Você só se descobre nessas situações. Existem seres humanos que, dominados pelo medo, só fazem bobagem. Eu descobri que, dominado pelo medo, eu fico ainda mais lúcido. Eu descobri isso. Então, eu sou sempre o cara que acalma, quando a gente foi sequestrado pelos talibãs agora, e eu acalmei o cinegrafista, ele até cita isso num vídeo, numa entrevista que ele deu recentemente. Muitas vezes eu pego a câmera e passo a filmar. Isso não surgiu da noite ao dia, vai sendo moldado. Você só se descobre estando nessas situações. Estando no ar condicionado, é fácil dizer que você tem coragem. Não é que você não tenha medo. Claro que tem medo, eu tenho medo. Só que o medo não me paralisa. Eu descobri isso. Porque eu também constatei que, se eu mantiver uma lucidez, eu tenho mais chances. Mais chances de argumentar, mais chances de tomar melhores decisões. Então, nessas situações agudas, eu sou sempre sereno. As pessoas que estiveram comigo sempre me recebem dessa forma. Olha, o cabrinho até está com medo, mas ele não transparece. Eu fico sereno. E, na verdade, não é que eu não tenha medo. Eu tenho medo, mas eu não perco um controle da situação. Isso nasceu do dia para a noite. Ninguém é mais do que ninguém. É algo que foi desenvolvido através dos anos de profissão. Enfim, hoje em dia, eu sou um cara mais tranquilo. Mas te passa pela cabeça, eu posso morrer? Passa, eu tenho consciência que, atualmente, eu posso morrer. Claro que passa. E ninguém nos obriga a estar nessas situações. É, porque nem podem. Nenhuma empresa de comunicação obriga. É uma decisão sua. Aí você vai perguntar por que você decide correr esse risco. Relação custo-benefício. Porque eu acho que a história que você vai poder contar vale a pena. Se as pessoas souberem daquilo que você vai mostrar, a humanidade vai estar mais bem servida. Mas é algo meio idealista. É, mas eu acho. Se não tiverem esse tipo de pessoa, como que faz? Todo mundo no hotel não consegue. Olha, eu já conheci vários tipos de jornalismo. Aqueles que fazem até grandes trabalhos, mas preferem ficar no hotel. Entendeu? E até, às vezes, com boas fontes, fazem até bons trabalhos. E aqueles que prevenem ficar mais na linha de frente. Eu sou do segundo time. Isso não significa que eu sempre vou fazer melhores trabalhos. Apenas uma decisão pessoal. E você falou também que tem a sorte também. Às vezes você está na linha de frente e não está no lugar certo na hora certa. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Você tentar, assim, controlar qualquer tipo de tendência, arrogância, é muito importante. Entendeu? Você falar vários idiomas, é muito importante. Demonstrar que você tem respeito a outras culturas. Tudo isso ajuda você a ter melhores possibilidades. E não ser americano também ajuda, né? É, isso tem ajudado. O Brasil, de um modo geral, embora não seja geopoliticamente um player importante nessas regiões, ele é bem visto. O Brasil tem uma história na ONU, na formação do Estado de Israel. O nosso grande diplomata Aranha, Oswaldo Aranha, foi fundamental. Aqueles mais intelectualizados sabem dessa história. O Brasil sempre teve uma política mais equilibrada ao longo dos anos. Embora também seja um tanto quanto inexpressível em política internacional. Mas, para o trabalho da imprensa, mais ajuda do que atrapalha. Entendi. Entendi. Entendi.